Música Fala rapaziada, beleza? Bom, vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, hoje vamos começar aqui a era do futuro Sim galera, a série tão esperada por vocês né galera É... Pra quem não viu o trailer né, vai tá aqui na descrição O trailer é o segundo né, que tá vários youtubers Uai, tão dropando coisa ali pra não sei o que Mas dane-se É... Eu vou já começando a pegar meus materiais e iniciar essa daqui Village vai em frente E o caso deu alguns pães Porque tava bem escassa a comida pra não morrer de fome no começo né Então, de boa Vamos lá, vamos lá, pegar minha madeirinha aqui já de boa Ó, o Baixa mora passando ali atrás já E ó, tá todo mundo quase gravando nesse momento Ó, tá o Vileno, o Sox, a Maleno, o Peck O Authentic, o Rezende, o Luguin, o Kaz Tá todo mundo gravando já, creio eu né Ó o... Não, vamos ver o que mais O Venom tá ali gravando já Tá muita gente, ele tem uma dungeon já Ou é petróleo pro livro O... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto